Fala galera, aqui é o Gleitson Rodrigues do canal Gleito, 2 dicas de aplicativo e hoje eu trago uma dica muito interessante pra vocês que eu vou ensinar como que vocês podem baixar aqui no Play Store um jogo pago absolutamente de graça isso mesmo galera, vocês vão conseguir baixar um jogo que custa hoje 5, 10 ou 15 reais sem pagar absolutamente nada primeiro eu vou pedir pra vocês acessarem o meu canal Gleito, 2 dicas de aplicativo vai lá, se inscreve no canal, tem um monte de dicas bacanas de aplicativos pra turbinar o celular de vocês compartilha aí os vídeos, deixa o comentário de vocês que eu sempre respondo e dá um like se você gostar vamos lá deixa eu entrar aqui no Play Store então vai lá na sua Play Store aí do seu celular tá vendo aqui do lado direito do celular aqui, jogos clica nele tá vendo aqui a estrela família clica na família deixa eu voltar, não sei se vocês viram tá vendo, categoria aqui em cima na tarja verde jogos categoria página inicial top app embaixo tem uma estrelinha aqui escrito família clica nela desce um pouco está vendo aqui, jogo grátis da semana e aí cada semana vai ter um jogo gratuito pra você baixar esse jogo ele custava 6 reais e 6 centavos e aí você vai lá e pode instalá-lo como pode não instalar, esperar a semana que vem mas você pode instalar ele absolutamente de graça ó, instalei download de um aplicativo ele vai baixar aqui no meu celular e eu vou poder jogar tranquilamente ó, não conheço o jogo mas ele tem nota de 4.1 pessoal, lembra então, é jogo pra criança enfim, aí o pessoal tem que entender tem jogo que não é pra criança mas pra quem tem filho pra quem tem criança em casa é bacana, é uma dica em vez de você gastar 6 reais você vai poder utilizar esse jogo, tá? essa foi a dica de hoje galera, Gleitos Rodrigues fica até aqui até a próxima valeu curte, compartilha e não esqueça compartilha dá um like aqui um comentário e se inscreve no canal que o canal está bombando valeu galera essa foi a dica de hoje abraço e não esqueça e não esqueça